Música Muito bem, com as imagens ao vivo direto dos estúdios da TV Tempo com o nosso repórter cinematográfico Sidomir Matos e a nossa câmera robô, começamos mais uma edição do programa agora o programa da comunidade, Márcia Lasmar ao vivo para Parintins, Tefé, Coari canais 22, 28 e 25 respectivamente dar um bom dia especial para você que está na capital, no interior para você que está aqui ao meu lado também Bom dia, Amaral! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo! E essa camisa fúcsia? Adoro essa camisa Não é fúcsia coisa nenhuma Como é? Primeiro que eu não sei nem o que é fúcsia Deixa pra lá, a gente sabe, as mulheres sabem o que é fúcsia Mas eu gostaria de saber, porque sabe como é, né? É um rosa, meio lilás, meio escuro que no final dá fúcsia Essa é a cor da tua camisa E que cor é essa aqui? Goiaba? Salmão Salmão com ômega 3, deixa eu ver com fama É mais ou menos assim Mas tá assim no vivo, parece mesmo, né? Parece salmão, né? Tá parecendo... Gente, ao vivo a cor é goiaba Tá parecendo, na verdade, uma fatia de sashimi em cima de uma folha de alface Eu tô de color block, um negócio assim Eu acho que é isso, né? Ah, isso ali Eu acho que é color block, ou não Né? Vamos lá Mas quando já? Mas quando já? Te ajeita que é É uma mistura meio sem neck, sem retrocesso Mas a pessoa acorda E eu quero uma coisa colorida Olha aí a nossa câmera robô Pessoal pensa que não tem que ter, hein? Câmera robô Faz a pet tilt No controle remoto Faz a pet tilt Tá amassada porque eu saí de casa, o quê? Quem tá amassada? A pessoa falando comigo mesmo Amassada A roupa? Tá amassada O nome disso aqui é umas dobras, olha Isso aqui é dela Umas dobras, olha Não, não tem nada amassado aqui, não Negócio aqui meio costurado Dá trabalho de fazer um negócio desse aqui, hein? Dá uma coisa assim, mas tá aqui Dá trabalho, Marcia Lésmar É uma mistida Isso é que importa Modelo bonito Modelo show Deixa eu mandar um beijo Muito especial pro Francisco O que foi isso? Engolir o cuspe O beijo? O cuspe Tá engolindo o cuspe Eu quero mandar um beijo muito especial Engola a edição Que a pessoa vai falando Daqui a pouco eu te cuspo, né? Ei, Ricardinho Tem que fazer aquele barulho, sabe? A sorte desse programa É que o Amaral não faz escova Se ele fizesse escova O cabelo dele acabava cheio de frizz no programa Porque a pessoa fala Cuspe nele o programa inteiro E ele, coitado, educado Nunca me corrigiu Você é o bicho Mas você é cuspe mesmo? Enquanto tá assim do lado Assim que eu tô falando Pegando a tua costa Eu venho passar um negócio assim É cuspe Vamos lá Quero mandar um beijo Pro pai do Sussu Do seu Súlva Que fica lá Permitindo e autorizando A nossa entrada O pai dele? O Súlva É que fica lá Permitindo e autorizando E o pai dele fica onde? O pai dele fica em casa Assistindo o programa agora Da Cidade Nova Qual nome? Não sai Francisco das Chagas Ah, seu Francisco Seu Chico Um grande beijo pro senhor Seu Francisco não é fácil não Hein, seu Francisco Abraço todo mundo da Cidade Nova Em nome do programa Da comunidade Vou lhe dizer uma coisa A partir de hoje Não pode mais mudar de canal Por favor, hein? Mande um beijo Agora quem vai abraçar todo mundo Do São Jorge É a tia do Súlva Que é a Georgina Tomara que eu tenha acertado Como? Georgina Georgina A tia do Sussu Um beijo Tia Georgina Lá do São Jorge Abraço todo mundo lá do São Jorge Beleza Tá faltando a prima A Jennifer Jennifer Prima do Súlva É mesmo, Amaral? É Jennifer, prima do Súlva Troca de pitia, Amaral Manda ver aí Um beijo, Jennifer Todo mundo beijado já Ah, sim A gente quer mandar um beijo Muito especial Pra Dona Eliane Lá do jornal Dona Eliane Um beijo pra senhora Um beijo pra coleguinha também Um beijo, coleguinha Pelo amor de Deus Acorde Vamos lá, minha gente Olha Nosso Agora Impresso De hoje Terça-feira Edição de número 1024 A pessoa ia falar 1094 Tá aqui 12 de maio de 2015 Estamos aqui Com o nosso jornal Agora Impresso Que fica em mais de 800 pontos De vendas Espalhados por toda a cidade O nosso Todos os dias de manhã Aqui garantido E traz o destaque Aqui da prisão da quadrilha Que aconteceu ontem O pessoal que roubou Lá a casa de câmbio Na zona central da cidade E justificaram O furto O roubo, né Que foi um assalto Justificaram o roubo Que o dinheiro levantado Com esse roubo aí Seria pra pagar Um narcotraficante Colombiano Conhecido como Flaco Né E aí foram presos Ainda tem mais envolvidos Que estão foragidos Mas a polícia Está no encalço E vai pegar, meu filho Porque o crime não compensa E a polícia acaba Pegando quem comete crime Esse é o nosso Agora Impresso De hoje Todos os dias Bem cedinho Junto com o pau Com o pão que você compra Com quem? Com o pão Com o pão que você compra Para levar para a repartição Você já leva O seu agora Impresso também Porque o ser humano Já é antigo Sou da época Que eu tinha dor nos quartos E não na lombar Pronto, dado o meu recado Tá certo Marcelasmar Vamos fazer assim Para onde você vai Deixa eu deixar aqui o agora Fica aqui com a gente O programa da comunidade Está no ar E a partir do momento Em que a gente Coloque essa vinheta No ar Você sabe A sua participação Já é importante Os telefones estão aqui No detalhe Para você acompanhar E também ligar Para a gente Pelo 3307-3951 E 3307-3952 Você também pode enviar Sua foto Sugestão de reportagem Pelo nosso número Do WhatsApp 981-16-3529 Muito bem Marcelasmar Aproveita e atende O primeiro telespectador De hoje Já vem telespectador Na linha do programa Da comunidade Não fica com medo Alô 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 Com quem a gente fala agora? É com a Débora Tudo bom Débora Fala de que bairro? Mais ou menos Marcelasmar Eu falo aqui Do José Bonifácio O que é que está acontecendo No José Bonifácio Débora? É o seguinte Não tem nenhum mês Que os pessoal da Prefeitura Passaram as faltas Mas acho que foi de papelinho Porque os ônibus Estão desviando das ruas Vai chegar um tempo Que eles não vão conseguir Passar na volta de maio A gente vai ficar sem ônibus 4, 5, 4 Queremos uma presidência urgente Está aí a telespectadora Falando e reclamando Do asfalto, Amaral Está vendo? Ontem a gente recebeu A mesma denúncia Eu gostei de ver Que o telespectador Repetiu a palavra Que eu usei ontem Que é o papelinho Aquele que o meu salto Entra, né? Na hora que a gente está andando Ainda mais esse aqui De hoje, viu? O negócio é sério Olha, é um absurdo A gente abre o programa Já começa a receber a ligação Com a participação do telespectador Isso precisa ser visto Imediatamente pela prefeitura É uma questão de honra Aliás, que a prefeitura resolva Para que não se perpetue Um problema Que já vem de muito tempo De antigas administrações Que é o uso de asfalto De péssima qualidade Mas com preço muito alto E que não leva dignidade Para a população Tem mais ligação Na linha do programa Da comunidade Hoje a gente começou bem Eu gosto quando o telespectador Liga e participa Alô, bom dia Alô, bom dia Eu estou ouvindo assim distante Estou ouvindo assim Meio distante Viu, Ricardinho Alô, bom dia Vamos tentar de novo Daqui a pouco a gente tenta Mas durante o programa A gente tem o programa inteiro Para falar com o pessoal Em casa 10 horas e 58 minutos Coloca o portal em tempo Na tela para a gente aqui Diretor www.entempo.com.br As principais informações Da capital do interior Do Brasil e do mundo Você virou antes Agora você pode virar Que você vai ver Agora sim Aí você dá uma hora Para se socorrer E agora? Essa viradinha Da Marcia Lajma O portal em tempo É, Marcia Mas tem informação importante Como essa aí Que estampada Na homepage do portal em tempo Essa reunião dos secretários Que aconteceu ontem Com o prefeito Arthur Virgílio Neto Que vai trazer hoje A gente vai trazer hoje Essa informação Que trata justamente Sobre a reorganização Da administração municipal A gente vai trazer hoje A gente vai trazer hoje A gente vai trazer Destaque no nosso programa Da comunidade No portal em tempo Você ainda encontra As edições anteriores Do nosso jornal em tempo E do agora também Além das versões digitais Do nosso Amazonas em tempo E do nosso agora Que está lá no portal E nossa Rádio Web Com toda a seleção musical Exclusiva do Lobinho E do Fadu Que deixa você Muito bem antenado Indo para o trabalho Vai ouvindo a Rádio Web Para você já chegar lá No trabalho animado E o Ricardinho Já providencia Que o Ricardinho Não dorme no ponto não Olha aí Essa aí É a música Que toca agora Lá na Rádio Web Amaral Bacana, bacana Você navega Escuta boa música Se mantém bem informado Há um toque Há um clique Há uma dedada No seu tablet No seu smartphone Ou computador pessoal Marcelo Asma Esse é o uso efetivo Do dedo Hoje Todo mundo usa Principalmente o indicador Na hora de navegar Ali no seu celular E faça bem feito Acesse www.entempo.com.br Você estará muito bem informado Com todas as informações Da capital do interior Do Brasil E do mundo Fique ligado com a gente Você que está no interior E na capital O programa da comunidade Está começando Com a sua participação efetiva Destaque de polícia Denúncia de comunidade Tudo isso E muito mais A partir de agora Quando a gente chama A vinheta mais conhecida De toda Manaus e interior O programa da comunidade O agora já está no ar O programa da comunidade